Pois é, meus amigos, trazendo aqui mais uma informação para vocês e nessa ocasião vamos trazer notícias com relação ao empréstimo Acredita. Esse é um programa que está sendo liberado para quem é beneficiário do Bolsa Família, inscrito no Cadastro Único e que é um microempreendedor individual, um MEI. Então essas pessoas vão poder estar contratando de 6 mil a 20 mil reais. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês as principais dúvidas, 3 dúvidas mais frequentes aqui no canal eu separei para estar respondendo para vocês, tá bom? A primeira dúvida com relação a quando vai ser liberado esse empréstimo. Gente, até o momento, a princípio, foi liberado apenas pelo Banco do Nordeste. Então algumas regiões ali do Nordeste já puderam fazer a solicitação. Osana, eu quero fazer pela Caixa, quando vai estar disponível? Segundo informações do governo, somente em setembro. Tá bom, gente? Então em setembro vai ser liberado pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil e pode ser liberado também por outras instituições financeiras. Porém, somente em setembro você vai poder fazer essa solicitação. Quem está com o nome negativado vai poder solicitar? Sim. Então segundo informações também do governo, quem está com o nome sujo, SPC, Serasa, enfim, vai poder estar contratando esses valores do empréstimo Acredita. Outra dúvida também, Osana, eu não somei, mas eu quero abrir o meu negócio. Eu posso contratar? Sim também, você vai poder contratar você que não está empreendendo, mas você pretende abrir o seu negócio, uma lanchonetezinha, ou vender alguma mercadoria, trabalhar por conta própria, você vai sim poder estar solicitando também. Ok, gente? Gente, então, essas aqui no momento foram as principais dúvidas. É claro que vai sair mais notícias e assim que sair mais informações eu vou trazer aqui para vocês no canal em primeira mão. Então é importante você curtir, é importante também você se inscrever no canal e ativar o sininho para que assim você possa receber vídeos novos assim que eu tiver mais novidades. Até a próxima e fiquem com Deus!